Os desenhos realistas chamam a atenção pelos detalhes. Marcos tomou gosto pela arte ainda quando criança. Desenhar para ele é uma paixão. Formado em design, Marcos acabou optando pelos cursos de desenho, onde aperfeiçoou sua técnica. O que era apenas um hobby, passou a tomar maior tempo de dedicação de 2018 para cá. Desde que eu me conheço por gente, sempre gostei de desenhar, ia para o zoológico, queria desenhar um bicho por folha. E de 2018 para cá eu comecei a me aprofundar mais no desenho realista. E me foquei mais intensamente nisso. E o resultado acho que está sendo bem legal. O segredo é você colocar o que você sente dentro de você. Essa é a grande verdade. Marcos também reproduz imagens de artistas e de personagens famosos do cinema. Tendo uma referência boa, dá para fazer um bom desenho. Sempre. Eu acho que o desenho faz você treinar a sua paciência. É o principal, porque você não consegue desenhar de uma hora para a outra. É um processo. Você tem que treinar a sua paciência. E é o que eu falo. O desenho é você conseguir colocar a emoção que você tem dentro de você no papel. Todos os desenhos podem ser conferidos na mostra Ícones dos Anos 80, em desenho realista, a partir do dia 6 de novembro, no Multimoda Center, na Avenida Antônio Frederico Zanã, 3200, na Ponte São João. Vários ícones dos anos 80, que marcou minha adolescência, desde que eu me conheço por gente que gosto, sou apaixonado pelos anos 80, e quis retratar isso aí no papel. E acho que é uma coisa legal. Para quem viveu essa época, vai se emocionar. Tem emoção, lembranças, ótimas lembranças. Está tudo lá no papel. Eu espero todo mundo lá. Eu espero que vocês tenham gostado.